O Parlamento Nacional pede a todos os cidadãos que apoiam o governo no combate à Covid-19. O órgão legislativo pede a participação máxima da população no programa de vacinação para proteger-se do novo coronavírus. O deputado do PLP, Abel Pires, pede a todos os cidadãos que apoiam o governo na luta contra a Covid-19 e variante Delta no país. O chefe da bancada, Fratellin, Francisco Branco, destaca a necessidade de os cidadãos cooperarem com o Estado para receber a vacina a fim de aumentar a imunidade. Em todo o território, foram já administradas 49,8% da população, com primeira dose e 24,1 com duas doses.